E o vídeo de hoje vai para o Wendel, para a Camila, para o Miguel, para a Aida, para o Zirteb e para todos os outros manauaras que assistem o ler antes de morrer. E que vão desculpar a mim e também a várias outras pessoas nesse Brasil por ainda não conhecerem muito bem essa cidade incrível que é Manaus. Ou pelo menos não, até a gente ler essa verdadeira obra-prima da literatura brasileira, Dois Irmãos de Milton Hattu. Olha só, essa daqui sou eu em Londres, essa em Paris e essa última aí sou eu em Lisboa. E talvez você até esteja pensando, caramba, ela é muito viajada, mas é só a impressão. Viajada mesmo eu seria se eu tivesse ido para lugares exóticos, estranhos de verdade. Eu só fui para lugares bem normais. Não, porque olha só, uma vez eu ouvi falar de um lugar bizarro chamado Amazônia e parece que tem uma cidade dentro desse estado, Maná, Manaus, sei lá, qualquer coisa assim. É uma cidade no meio da floresta, coisa mais louca. E parece que tem dois rios assim, meio que se encontram assim. Aí um é preto, um é marrom, eles se encontram fora de uma linha assim. Uma coisa louca, esses lugares super bizarros assim, eu nunca visitei. Ai meu Deus, melhor parar senão alguém vai achar que eu estou falando sério. E antes de você vir aqui e me xingar nos comentários, eu estava sendo irônica. Vou até colocar aqui um sinal vermelho. Irônica, irônica, irônica. Mas na verdade eu só fiz essa brincadeira porque o primeiro sentimento que eu tive quando eu li Dois Irmãos, e foram vários os sentimentos que eu tive, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas o primeiro que eu tive foi o sentimento de vergonha. Sim, vergonha. Vergonha de mim mesma. Vergonha porque eu percebi que eu conheço muito mais, eu me sinto muito mais próxima de cidades como Nova York, Londres, Los Angeles, Tóquio, Sidney na Austrália, enfim. Países onde as pessoas na certa conhecem muito pouco sobre o Brasil do que eu conheço sobre o Amazonas. Olha que ridículo. Quando o Milton Ratum descreve a efervescência urbana de Manaus, sim, urbana, porque a gente tende a achar que lá é só uma floresta, quando na verdade é uma cidade super desenvolvida, quando ele fala da efervescência urbana, da pulsação do porto, quando ele cita o nome de árvores, frutas, bichos, enfim, quando ele fala da cultura de Manaus, da cultura amazônica, eu me sentia quase que uma gringa do meu próprio país. Eu nunca tinha ouvido falar de nada daquilo. É que nós aqui do Sudeste, e repara que eu não estou falando de todo mundo, mas com certeza eu estou falando de mim mesma, nós muitas vezes assumimos uma postura muito arrogante com relação aos outros estados do Brasil, principalmente os estados do Norte e do Nordeste. Eu, por exemplo, eu conheço gente que já foi fazer safári na África, mas nunca viu a maior floresta do mundo, que é a floresta amazônica, com os próprios olhos. Parece que a gente se interessa mais pelo que vem de fora, a gente torce o nariz para as nossas próprias riquezas naturais, inclusive a literatura. Isso foi um assunto que eu debati um pouco naquele vídeo, porque nós só lemos livros gringos. Se você não viu, vale a pena dar uma olhadinha. E sabe o que mais que eu senti, além de vergonha de mim mesmo? Eu senti um orgulho enorme do Milton Ratum, como se ele fosse até o meu parente ou meu amigo, por ele ser um escritor brasileiro, um escritor manauara, que conseguiu vencer o pior de todos os preconceitos, que é o preconceito que vem dos próprios brasileiros, dos brasileiros do sul, como eu. E ele conseguiu isso sendo espetacular, sendo extremamente talentoso. Se você ainda não conhece, o Milton Ratum tem 62 anos e apenas 5 livros publicados, mas já é considerado um dos maiores escritores brasileiros. Sem dúvida, na minha opinião, ele é o maior escritor brasileiro vivo. E eu tenho certeza que ele ainda vai ser estudado pelos nossos filhos, pelos nossos netos na escola, como um grande escritor nacional. Tanto que a obra dele é fenomenal, que ele já foi traduzido para várias línguas. E os livros, o Azó... Tanto que a obra dele é fenomenal, que ele já foi traduzido para várias línguas. E agora os livros e contos dele estão sendo adaptados para o cinema e para a TV. Aliás, a minissérie de 10 capítulos da Globo sobre o livro Dois Irmãos já está gravada e eu acho que a previsão de estreia é outubro. Então, tem que ler antes, hein? O único problema é que o ator que vai fazer os protagonistas da história, os dois irmãos gêmeos, é o Cauã Reimond. Não que eu tenha nada contra ele, tá? Nada mesmo. Mas ele me lembra demais aquela atrocidade que a Globo fez com um clássico da literatura pernambucana, A Emparedada da Rua Nova, que eles transformaram numa novelinha de final feliz. Se você quer entender melhor do que eu estou falando, assista a resenha que eu fiz do livro. Não tem nada a ver com a minissérie Amores Roubados. Então, ó, Dana Globo, vê se não vai fazer a mesma coisa com Dois Irmãos, tá? Seja fiel ao livro, porque ele é bom demais para você mexer. Mas chega de falar sobre isso que eu vou acabar dando um spoiler e vamos direto para a sinopse. Dois Irmãos conta a história de dois irmãos gêmeos, descendentes de libaneses, nascidos em Manaus. O nome deles é Omar e Yacob, e a gente conhece a história deles da infância até a vida adulta. A princípio, até parece aquela velha história dos dois gêmeos, que são iguais de cara, mas opostos de personalidade. Quem conhece um pouquinho da Bíblia também vai reconhecer a história do Esahu e do Jacó, que está no livro dos Gênesis, que são irmãos gêmeos, que são rivais, a mãe gosta mais de um, um tem mais privilégios que o outro, eles disputam. O nosso Machado de Assis também se inspirou nessa história bíblica, para escrever a história dos irmãos gêmeos Pedro e Paulo, que também são rivais, se odeiam, disputam a mesma mulher, coisa e tal. Mas Dois Irmãos não é construído em cima de clichês, muito pelo contrário. É uma história extremamente original, envolvente, tocante. É um drama familiar que, em muitas passagens, é extremamente cruel. Então, se você já viu novela que tem a gêmea boa versus a gêmea má, esquece. Não existe essa diferença. Dois Irmãos conta a história de dois seres humanos extremamente reais, convincentes, tocantes e que são levados pela vida a uma trajetória de ódio e de ressentimento, que, com certeza, você não vai ficar indiferente. Eu não sei vocês, mas na minha família tem. Casos de Esaú e Jacob, Pedro e Paulo, Jacob e Omar. Então, esse livro me tocou. Me tocou e eu já li duas vezes. Nessa segunda, eu li em dois dias. É um livro que não dá para largar. E sabe justamente quem foi que me deu vontade de reler Dois Irmãos? Foi justamente uma gringa. Foi a minha professora de francês. Ela é da França e estava lendo Dois Irmãos. E ela ficava me contando, tanto que ela estava achando o livro bom, um livro emocionante, mas que ela tinha muita dificuldade de entender. Isso porque o texto de Dois Irmãos é cheio de ritmo, é cheio de poesia, cheio daquelas palavras que só quem é brasileiro vai conseguir entender completamente o que significam. Viu só? Como a gente também é privilegiado em termos de literatura. E se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigada. Não se esquece de curtir aqui embaixo se você gostou, de se inscrever para receber os novos vídeos em primeira mão. É só apertar esse botãozinho aqui embaixo escrito INSCREVA-SE em vermelho. E também de compartilhar com seus amigos. A gente se vê na semana que vem, se Deus quiser, com mais uma resenha de um grande livro. Até lá! INSCREVA-SE Obrigado.